Música Nós estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, onde o presidente Lara está apresentando um balanço, um balanço emblemático, um balanço histórico, como um novo exemplo para os poderes, legislativo, judiciário, executivo também. E eu tenho a honra e o prazer de receber aqui da Hidrovias RS, Associação de Hidrovias do Estado do Rio Grande do Sul, o Willem Mandeli. Diretor-presidente, podemos dizer que é um discurso que mostra um novo olhar da Assembleia, um olhar de respeito e também uma leitura que a sociedade, muito mais do que diálogo, muito mais do que discussões, ela quer resultados. Isso é muito importante e foi muito bom ouvir as ações desenvolvidas por esta casa, principalmente no que tange ao congelamento do orçamento, a redução dos benefícios que a maioria da população não tem, no maior controle do dinheiro público, isso é fundamental. E a palavra que eu mais gostei foi a continuidade. Esses trabalhos da Assembleia, quando o poder executivo, eles têm que ter continuidade e não haver uma mudança a cada câmbio do poder político, a cada troca do governador ou do presidente. Não há continuidade. É como se fosse girando no próprio local mesmo, não sai do lugar. Não há, quer dizer, a cada governo que assume planeja-se tudo, política econômica, política administrativa, e isso gera aqui uma descontinuidade. E o que acontece? Termina com o governo, não se fez quase nada, se tratou das reformas, aí vem o novo governo e reparte do zero. Isso é um processo de atraso, que o interesse maior nosso tem que ser o Estado, desenvolvimento do Estado, e não está defendendo ideologias. A nossa ideologia deve ser o Rio Grande do Sul. E também, por exemplo, agora, foi anunciado agora na Bahia investimento de 5 bi em estradas. Ontem, o nosso secretário anunciou 220 milhões. Os chineses estão lá. Por que os chineses não poderiam estar aqui também? Nós, inclusive, estamos fazendo trabalho na hidrovias RS, para o desenvolvimento das hidrovias, mas nós temos que olhar o todo, ferrovias, rodovias. O mais moderno no mundo é hidrovias e ferrovias. Agora, tem investidores estrangeiros querendo investir aqui. Agora, precisa ter... Ambiente. Ambiente, não. E programas de desenvolvimento que gerem segurança jurídica ao investidor. E não que seja um Estado refratário ao investimento. E nós estamos sendo. Agora, com o novo governador, o governador Leite, ele está quebrando essas estruturas e olhando muito mais para aquelas medidas pragmáticas. E nós devemos apoiá-lo. Apoiar essa casa com sugestões. Se o modelo não interessa, nós temos que ter a responsabilidade de dizer qual é o melhor modelo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri